Fala galera, beleza? Juliano aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e tamo aqui na nossa série aqui no... Como que é o nome? Tibagi né Jethro? É isso aí, mapa Tibagi. Tamo aqui no mapa Tibagi também com Jethro, dá um salve aí Jethro. É isso aí galerinha, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora que vocês estão vendo o vídeo, mas tamo aí na lida. Tamo aí, começando o plantio aqui e a gente saiu num servidor dedicado aqui que o fazendeiro dispôs a liberar pra nós aí né. Aí a gente começou o plantio aqui, o Jethro tá com a fazenda dele ali. Eu pedi uma mãozinha pra ele pra terminar de plantar essa roça aqui, porque as outras que eu plantei foi boa, mas essa aqui é muito grande. Pra plantar sozinho aqui ia dar um trabalhinho. Eu pedi um favorzinho pra ele ali, aí a gente paga né, um favorzinho que a gente paga, mas... Ele dá uma mão aí pra nós. Não cobrou muito caro né, eu espero que ele não cobre muito caro. Suaves prestações. Mas o Jethro vai pagando aí, ajudando ele também, porque ele vai precisar de ajuda na ajuda dele então. Vou mostrar pra vocês aqui no mapa, quando nós estamos plantando aqui. Ó, essa roça aqui é a que eu tô plantando agora, e essa aqui, essa aqui, essa aqui é minha também. Mantei elas ontem, foi ontem né Jethro? Isso. Começava ele servidor de madrugada, aproveitando pra dar uma plantada aí, pra adiantada no serviço. E a do Jethro é essa grandona aqui do lado aqui, que o menino tem... Preguiça de trabalhar é limpo né. A empresa vai pegar uma roça um pouquinho maior. Essa aí tem uma pra nós abrir lá embaixo, depois quando acabar o plantio da soja. A gente vai agarrar lá no... Abrir um campo lá embaixo lá. Vamos pegar esse cento... Esse dezoito aqui e moer lá na grade. A abertura daquele mato, ó. E a gente vai gravando pra vocês aí conforme der, né. Ontem eu ia gravar, mas eu já tava conversando ali, até me distraindo. Nem lembrei de gravar. Aí hoje... Tamo aí, porque também ia ficar muito repetitivo, né. Gravar vários vídeos no plantio. Então gravando o plantio aqui, aí já muda pra outro serviço. E o bom do servidor dedicado é isso, né Jethro? Como a gente tem várias fazendas aqui, com vários players jogando, com várias fazendas diferentes. Então cada um faz o seu serviço na sua fazenda. Isso. E assim... E pede ajuda também para os outros. Bem bacana. Provavelmente a galera vai acabar vendo vocês trabalhando aí na... Na fazenda do pessoal aí dos vizinhos aí. Como tem muito serviço. Isso, né. Fazenda bem grande. Volta e meia você vai ter vídeozinho aí em outras fazendas. Como eu não comentei com vocês aí, mas saiu o fazendeiro, o William e o Jethro aí. No servidor aqui, cada um com a sua fazenda, né. Então a gente tem uns vizinhos aí pra estar ajudando. E fica mais legal, fica mais dinâmico, né. Um pouquinho mais legal. Vamos ver aí de quando tiver todo mundo jogando e abrir uma livezinha também. Que é bacana. O Jethro tem um canal de live, né Jethro? Que faz lá no Mix, é isso? Isso aí. Vamos deixar aí na descrição lá. Que vocês passem lá. Que geralmente no fim de semana ele faz umas livezinhas lá da hora. Geralmente sábado à tarde. Sábado à tarde nós tamo lá. Fazendo a nossa transmissão de Farm Simulator. Vamos deixar aí na descrição pra vocês. Dar uma passadinha lá. O canal do fazendeiro tá aí, como sempre. Tá na descrição aí. O canal da galera tudo aí. Pode ser de se acompanhar. Acerração não saiu ainda, né. Acerração tá baixa ainda. Pois é, rapaz. Quase 8 e 20 e nada. Essa acerração sumiu. Lindo pra trás aqui, ó. Só dá pra ver o vulto do trator. O João Diorzão vindo. O Valmetão tá com menos surda aqui, rapaz. Carregou aquela carretinha ali lá na loja. A lojeta achou que o Valmeto não ia aguentar, não. Falei, não. Rachar no meio ele não vai. Talvez ele não suba a algum lugar aí. Ainda bem que vindo pra casa aqui é só baixar. Desceu mais que não embala. Se tivesse muito subido aí, eu já falava que não aguentava, não. Tá bem carregadinho, tá bem pesado. Bastante coisa. E como a loja ficou um pouco longe daqui da Alguina Tapa, praticamente eu tô quase do outro lado do mapa onde fica a loja. Aí fica ruim pra mim ir lá toda hora. Aproveitei já comprar as venenas, essas coisas pra deixar tudo estocado. Na hora que eu precisar já tá indo. Eu não reparei, mas tem grade no servidor aí, meu. Grade... É tipo, uma gradinha pra nós trabalhar lá, pra abrir. Tem mod, né? Não tem? Tem, tem, tem. Não, não tem, tem. E o bichão só... Olha aí, cadê o Cete? Ah, você subiu já. Eu subi porque eu vim pegar. Tinha umas duas falhas que tinham ficado ali, daí... Já vim fazer essas falhas que estavam ali, já tô descendo na outra linha. Rapaz, não. O bicho quase plantou aqui, hein? Deu umas cavutadas aqui. Por quê? A metazona tá dando trabalho aqui, por quê? Esse Valmetão ronca bonito, né? Esse Valmetão ronca um nervoso. Vamos ver aí, se ele ficar sofrendo muito pra subir ali, eu pego e subo até o Antidéia, eu ergo a plantadeira e isso depois que eu menos plantar. E ficar forçando muito lá. A plantadeira também não é muito bom. Como eles eram antigos, se ele fosse novo, era bom que dava uma maciada. Mas como eles eram antigos, ele não era maciado. Não tem mais o que fazer. Bastando bem aí, a 9, 10 por hora aí. A metade até agora também não deu nenhum problema tão grave assim. Uma hora ou outra, escapa uma corrente ali, mas... assim pra arrumar. Faz parte. Faz parte. É assim, faz parte. É ócio do ofício. Eu deixei meu celular fora do carregador, achei que tava carregando. pra galera que não viu aí, eu postei um vídeo de um pack que eu fiz aqui pra esse mapa. não é literalmente esse pack que a gente tá usando. Porque esse pack que foi o fazendeiro que montou e tal. É... Tem um mod aqui que eu não pode nem liberar pra ele ser um e tal. Mas... Tem um pack aqui no... Tem um pack que eu montei aqui pra vocês jogarem aqui no mapa. Pra... 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 Pra começo assim mesmo nessas rocinhas menores e tal. Vai tá... Eu vou tá deixando ele na descrição ali. Deixar no comentário fixado, melhor. Vou ler pra vocês verem pro vídeo lá. Dá uma conferida nos mods que tem lá. Tem um... Com um packzinho bem bacana. E... Pra quem quiser ir começando. Que daí tipo assim... Conforme eu for... For jogando no mapa aqui. Vendo o que precisa. Eu vou... É... Meio que atualizando o pack. Tá fazendo a v2 dele. Com um maquinário maior. Porque vai precisar. Porque o mapa é de... Tem roça de escuro quanto é tamanho. Aí eu vou atualizando ele pra vocês aí. E esse mapinha aqui é... Ficou bem da hora. Ficou bem simulando a região que a gente mora aqui. Bem da hora pra jogar. Esse aqui não tem como olhar. Esse aqui não lembrar o Paraná, né? Isso. Você já entra nele já... Já vê já. Só pelo relevo dele você já... Fala. Vixe, esse mapa aí já... Tem umas quebradinhas. Vamos ver essas... Araucária aí, ó. A roça que você pegou ali não tem tanto relevo, né? Não é tão... Tão quebrada assim, né? Ah, aquela que eu plantei não. A minha maior ali não. Mas a outra lá de baixo que nós vamos abrir, ela tem uma... Tem uns morrinhos aí. Tem uns morrinhos aí. Tem uma leve um pouquinho mais puxada. É, mais acentuado. Então eu sei que vocês vão acompanhando aí... Com o Getros. Cada um escolheu a roça que queria começar e tal. Os maquinários que queriam. E... Daí tipo... Como eu peguei uns maquinários um pouquinho menor, uma rocinha menor e tal. Eu consegui comprar todos os maquinários. Eu comprei todos os maquinários. Eu comprei tudo. Eu comprei tudo. Agora já o Getros, você não comprou todos, né Getros? Não. Não comprei quase nada, na verdade. Eu investi mais em terra. Isso. Com dinheiro. Com a mesma quantia de dinheiro para comprar as terras e comprar os maquinários. Então... Aí cada um foi optando de que maneira ia fazer a evolução da sua fazenda. E agora que o... Conforme abriu o servidor aqui, ele colocou lá uma mesma quantidade, né? E abriu as partes da fazenda. É o nome de cada um. A gente chegou, entrou. Viu as vossas que tinha disponível. Que cada um, quem foi entrando primeiro, pegou as vossas que queria. Tipo, tinha mais opção para escolher, né? Da hora que você entrou, não tinha tanta mais, tinha só uma outra. Não. As sedes aí, vocês já tinham adquirido. Então só com aquela sede lá, que na verdade nem consegui comprar a sede ainda. Tá arrendado lá. Depois da minha primeira safra ali, eu já meio que negociei com o cara lá. Já vou comprar a dele. Tô só esperando finalizar a safra da soja ali. Já vou comprar a dele aquela sede lá. Mas por enquanto tô com o galpão arrendado lá. Mas as terras eu acabei comprando. Então daí eu optei por quê? Por pegar umas rocinhas menor, que era a minha proposta pra começar a sede nesse mapa. Então eu peguei as rocinhas menor, já comprei com a sede e tudo aqui. E... Aí já peguei todos os maquinários aqui. Eu comprei caminhão, comprei potelezador, comprei três tratores. São falta grátis, tem que comprar ainda. Mas eu já deixei um dinheirinho um pouco sobrando pra isso. Um pouco pra comprar sementes, essas coisas que eu queria precisar. Toda a sua oitesa, né? E pra comprar maquinário aqui. O bom é que a tua sede fica perto das tuas roças também, né? A minha não fica tão pertinho assim, né? Isso. A minha sede ficou bem... Praticamente no meio das rosas também. A tua ficou um pouco longe, né? A tua é a principal ali, a do meio do mapa ali. É. Aqui você entra na... Na estrada principal do mapa aqui. E você dá acesso à fazenda do... Mas achei legal também que daí tem que pegar aquela estradinha. Lembra muito a nossa região lá, sabe? Pra ir com as rosas. Tem que pegar a estradinha e tal. É, então. Aqui você viu que eu escolhi aquelas rosas lá do canto lá. Dá pra ter esse caminho de ir e de volta, tá? Uhum. Que remete bastante a... Onde eu nem trabalho lá. A gente me ensina. Rapaz, o Valmeton tá sofrendo o bag lá. Eu tô aquele pra arrastar pela manteira, que ele tá meio sofrendo também. Não sei o que ele achou pior. Os bag ou a torta dele. Eu tava bom, também tava muito bom. Agora parece que piorou. Parece que piorou. Não sei o que é isso. É isso. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E aqui a gente tá plantando sem GPS. É só nos Watson. Abrimos o etro no meio da roça e... Tão tá uma palha. tem essas falhas tem que vir pegando essas falhas aqui fazendo o plantio aqui sobre cobertura né estamos usando a cobertura de solo aqui quando eu negocia a roça aqui as roças o antigo dono falou que tinha umas tava em cobertura né tinha plantado uma cobertura como ele tava negociando pra vender ele fez uma cobertura sobre a roça aí e acabou que não deu tempo da gente colher essa cobertura né porque dá até idade senão ele já tava plantado a veia aqui e lá para ter colhido aí mas o qual começou a negociação e já tinha passado e também querendo não era dele ainda então se a gente colher em certo passar para ele apagar só para limitar o aí foi até bom que o bom que o solo ficou protegido é rapaz tem hora que a planta dele dá uma baixadinha um pouquinho mais aqui que eu trato eu chora tá choradinho também fiquei com o lado mais quebrado aqui né o quarto mais baixo da roça aí para cima é um pouco mais plano é e não tá blocado ele tá puxando conforme a roda pés ele puxando roda tá mais lento bora vamos meter aqui não vai desistir não inventa aguenta né bom que até agora a plantadeira mesmo não tem muito bela não lá embaixo que eu tava plantando lá eu entrei numa beira de mato lá tinha umas pedras lá quebrou uns uns discos aqui quebrou dois dias normal aquela baixada onde você tava lá tem bastante pedra mesmo beira de roça geralmente quando não é pedra é touco ainda mais com cobertura assim é difícil de você ver tá trabalhando 7630 os pneus dele não abre muito esse aqui tá com os pneus é um balão mas o 7630 tá com o pneu fino você vai passando e não dá pra ver na hora que eu vi você tem quebrado também quebrou os discos que abre aqui substituído as botinhas se fosse botinha não puxava hein é mas demais afunda muito mas é isso aí galera eu vou terminar de tocar plantar essa roça aqui eu e Geto vou finalizar esse vídeo por aqui porque senão vai ficar muito grande pra mim o pai depois vai dar ruim aí assim que eu terminar aqui acho que a gente vai pegar lá na tua roça lá tentar abrir né Geto é a gente provavelmente vai abrir lá tem uma rocinha lá pra abrir também tem um tamanhozinho até agradável vamos dizer assim então vai ter bastante serviço lá abrindo isso daí quem sabe lá a gente grava mais de algum vídeo né mas eu gravo só uma roça bastante grande depois ela tá mais de vídeo é lá eu vou, como eu te falei, eu tô pensando em abrir aquela roça lá com subsolador ela vai ficar bem virada e jogar um calcário e depois fazer um plantio direto em cima do calcário isso aí eu acho que dá bom é eu tô entendendo se eu vou gradear por cima do calcário passar a niveladora ou se eu vou meter direto a plantadeira já por cima do calcário vamos ver como é que o solo vai se comportar lá quando tiver abrindo tem que dar uma olhada lá como é que tá o solo né como ele tá bastante tanto no pasto eu acho que ali nunca foi plantação né não, ali sempre foi pastagem tem que aparente que ela sempre foi pastagem não sei dá uma olhada né geralmente quando é pasto assim o terreno é bom né não precisa calcariar muito não precisa calcariar muito jogar muito calcário por isso que eu tô querendo já meter direto depois de subsolar só passar um calcáriozinho e já vem com a planta por cima a gente vai ter bastante conteúdo aí vamos ajudar o Jeff lá ajudar o fazendeiro, o Guilherme e vamos aí então eu vou finalizando esse vídeo por aqui já um tempinho bom de viver e até o próximo vídeo aí galera falou